Como é que é malta? Sejam bem vindos de volta, hoje trago-vos aqui um gameplay no Express, isto foi um dos meus melhores scores mesmo, eu saí com um score de 34 e como vocês podem ver eu estou com esta arma, estou com a SVU, que é uma arma que é um bocadinho pior que merda, é assim o nome dela, é um bocadinho pior que merda, mas consegui trazer um bom score daqui e espero que vocês gostem deste gameplay porque normalmente eu costumo morrer. Bastante mais, não costumo sair com um score destes, mas estava a jogar Free For All e como vos tinha dito isto é um dos meus modos de jogo favoritos, simplesmente porque foi assim que eu comecei no MW2 e não sei porque, acho que o Free For All sempre me puxou bastante, porque não tenho que confiar em ninguém, tenho apenas de tudo o que mexer é para matar e ter atenção ao oito e comecemos. Hoje trago-vos este vídeo comentado porque vocês responderam-me à minha pergunta, portanto no vídeo anterior eu perguntei o que é que vocês queriam ver e muitos de vocês responderam, muitos não, the fuck, foram para aí dois ou três, responderam que queriam que eu fizesse o comentário e eu queria vos dizer para continuarem a deixar as perguntas, portanto eu passei os vídeos anteriores para ir pegar umas perguntas e só se estiverem mais perguntas deixem nos comentários que eu respondo no comentário a seguir. E bem, uma das perguntas foi, qual foi o code que me deu mais prazer em jogar de Sniper? Eu provavelmente vou ter que dizer o MW2 quando comecei a jogar, foi sem duvida o jogo que me deu mais emoção, eu não precisei explicar, eu estava a jogar, naquela altura eu jogava Uncharted, Uncharted 2 ou Uncharted 1 sei lá o que que era e divertia-me bastante, simplesmente porque foi, o Uncharted foi o meu primeiro jogo online na Playstation, foi o primeiro jogo que eu joguei online e eu fiquei bastante competitivo naquele jogo, eu nas tabelas de liderança mundialmente eu cheguei a estar entre os top 20 jogadores e eu fiquei bastante competitivo acerca dos jogos online, até que eu cheguei a estar a jogar e foi daí que apareceu o MW2, houve uma pessoa na lobby que me disse que ia sair outro jogo e eu perguntei mas que jogo é esse, o que é que se passa, e ele disse-me Call of Duty vai sair o MW2, blá blá blá, eu não achei grande piada porque eu não jogava jogos de terra, gostava daquele do Uncharted mas não gostava de jogos de guerra naquela altura, até que me ofereceram no Natal e eu vou dizer que, o que eu gostei mais foi mesmo de jogar o MW2, se vocês me perguntarem qual é o mais fácil para jogar de Sniper, eu se calhar respondo no MW3, mas o que eu gostei mais, o que me deu mais prazer sem dúvida que foi o MW2. Outra pergunta, foda-se, qual de vocês tem um cão? LOL, por tudo pergunta, eu não tenho um cão, tenho dois gatos e uma coelha, se fizer a diferença. Outra pergunta, se entre arco remover os hecares do MW2 deixava de jogar Black Ops 2? Não, eu também não deixei de jogar MW2, eu tenho feito, como vocês viram eu fiz um episódio em private e eu gostei bastante de ver esse vídeo e pelo vosso apoio eu vou fazer mais. Mas não, eu não deixava de jogar Black Ops 2, sem dúvida que passava talvez mais tempo no MW2 a tentar uns clipes como não consigo há muito tempo, por ser mesmo impossível de jogar aquilo. Mas não, não deixava de jogar MW2. Outra pergunta, se eu tive dificuldade em começar a fazer Quick Scopes no Black Ops 2? Eu não tive dificuldade porque as snipers no geral são todas muito idênticas, acho que pela lógica temos que meter a mira em cima dos inimigos e disparar. Mas muita malta diz que tem a ver também com os Quick Scopes, que gostam muito de me ver fazer Quick Scopes. E o que eu vos posso dizer acerca disso é que vocês não podem pensar apenas em Quick Scopes, não é isso que vos vai tornar bons jogadores ou não. Primeiro vocês têm de começar em, ok vamos jogar de Sniper no geral, não é, esqueçam lá isso do Quick Scope, vamos jogar de Sniper. E a dica que eu vos dou para o Quick Scope é, o Quick Scope deve ser usado, eu pelo menos falo para mim, eu uso o Quick Scope quando vejo que os meus inimigos estão a uma média distância ou uma curta distância. Portanto se eles estiverem muito longe de mim, eu não vou tentar fazer Quick Scopes para longe porque eu sei que não vou ter accuracy naqueles estilos. Portanto o que eu vos digo é, para usarem apenas o Quick Scope quando preciso, portanto não pensem, ok acabei de ver um gajo lá longe, vou lhe dar um Quick Scope. Não, se o gajo está bem lá longe vamos fazer a mira, meter a mira em cima e vamos matar o gajo, porque senão vais fazer um Quick Scope e ele vai fugir. Mas portanto eu não tive muita dificuldade, acho que tive mais dificuldade em aprender portanto a movimentação do jogo, por onde é que vai de andar. Porque o jogo também tem muito a ver com as decisões que vocês tomam, para onde é que vocês viram, para onde é que vocês vão, o jogo também tem muito a ver com isso. E mais uma vez eu vos digo, prestem sempre muita atenção ao Eevee, vocês sabem que eles podem levar os perks mas não deixem de olhar para o Eevee, porque grande parte, se ninguém levar o Tour vocês tem o jogo de ganho com Eevee sem dúvida. Ok, outra pergunta, de todos os Codes qual foi aquele que me habituei a Sniper mais rápido? Acho que eu tive que responder o MW3, o MW3 foi um jogo muito fácil de Sniper, houve muita malta a queixar-se que o jogo foi fácil demais, era um jogo fácil demais. Para mim continuo, para mim não foi um jogo fácil, mas por a Sniper ser fácil, porque em todos os jogos que nós temos agora temos os tryards, e não me digam que para eles não é fácil jogar de arma, porque é uma coisa bem da banal para eles, e simplesmente ter um jogo onde Sniper era um bocadinho mais fácil, acho que não tornou o jogo pior ou melhor, continua a ser o mesmo jogo. E vamos falar, o gameplay chegou agora ao fim, eu espero que vocês tenham gostado deste comentário, deixem mais perguntas se vocês quiserem que eu vos responda, portanto se houveram algumas perguntas que me queiram fazer, eu respondo a todas, e mais uma vez obrigado, queria também vos agradecer pelas vossas mensagens que vocês me deixaram de quando eu fui ao Prado, eu recebi mesmo bastante aqui no Youtube e nos vídeos, e queria vos agradecer por isso, eu estava à espera que vocês me falassem nisso, mas não estava à espera de tanta gente desejar umas melhoras, e queria vos deixar um grande obrigado por isso, e bem malta, até à próxima e um grande abraço! Tchau!